25 anos de Lago dos Rodrigues, muita animação, muita coisa boa, hoje tem que roça-code, mais de 20 mil pessoas que rodam a praça aqui em Lago dos Rodrigues, para mais uma comemoração do aniversário da cidade. A presença também confirmada do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, deputados estaduais Vinícius Loro e também Tectinha. Vinícius, você esteve em todas as comemorações dos aniversários da cidade do Médio Mearim e o que atribui a isso é o reconhecimento. É um reconhecimento do trabalho, a gente que age de forma de atuação presente, constante, fazendo socialismo e principalmente ajudando com as emendas parlamentares. Esse compromisso do PL com esse município não é um compromisso só do deputado Josimar, nem só do Vinícius. Com certeza é toda a bancada do PL, aonde a gente se une, que graças a Deus é um partido que cresce cada vez mais, é um partido que o nosso Maranhão está conhecendo uma nova forma de fazer política. Prefeito, 25 anos de Lago dos Rodrigues, o povo feliz, muitas obras sendo inauguradas, com certeza quem ganha com isso é o povo. Inauguramos várias obras e estamos aqui hoje ao lado do deputado federal Josimar do Maranhãozinho, deputado estadual Vinícius Loro, deputado Adetinha. Isso é muito gratificante e a gente tem sonhos e vamos realizar. Gente, essa festa promete porque tem muita coisa boa. Eu começo aqui com o nosso deputado federal. Eu só queria que você me dissesse como essa revolução, o seu nome crescendo tanto aí no Maranhão. A forma que o Maranhão sempre me acolheu, o Maranhão é um estado maravilhoso que vem me dando esse agradecimento político. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. É motivo de satisfação, motivo de alegria muito grande, festejar a ajuda com o nosso prefeito de Jacir. Eu quero aqui parabenizar a nossa cidade pelos seus 25 anos de emancipação política e desejar a todas as pessoas que residem, que moram em Lago dos Rodrigues, que Deus possa abençoar os seus lares, que Deus possa nos dar sabedoria para fazer sempre o melhor pelo povo de Lago dos Rodrigues. O Lago dos Rodrigues e ao povo que Deus abençoe a todos nós. O Lago dos Rodrigues e ao povo que Deus abençoe a todos nós.